Quero hoje registrar aqui uma iniciativa, a senador Capibia Guibe, que tem muito a ver com bandeiras que Vossa Excelência também toca. Olhe bem, registro o ofício que recebi, que cópia foi encaminhada ao presidente do Senado Federal e à Comissão de Conselho de Justiça das Casas, produzido pela Câmara de Vereadores de um pequeno município do Rio Grande do Sul. Bom, esse município, senador Capibia Guibe, está localizado na região do Alto da Serra de Botucaraí, distante 296 quilômetros de Porto Alegre, e conta hoje, segundo o censo do IBGE, com uma população de 3.700 habitantes. O que tem a ver com Vossa Excelência, senador? O que diz o ofício? Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Galegos, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Borges, no uso de suas atribuições legais, atendendo o requerimento do vereador Jaime Clóvis Werner, da bancada do PDT, venha a vossa presença solicitar a Vossa Excelência, que manifestamos por unanimidade nessa Casa o apoio a proposta de emenda à Constituição, nº 15, de 2016, que trata da reforma política e eleitoral e partidária, mas também a de nº 20, senador Capibia Guibe, de 2016, que prevê eleições presidenciais em outubro deste ano, junto com as eleições municipais. Com a aprovação dessas proposições, estaremos dando uma resposta efetiva ao povo brasileiro que espera renovação no comando político do país. Esta Casa Legislativa espera que seja atendido o clamor do povo, o documento é assinado, por Ivo Tiagaju, de Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de Campos Borges. Senhoras e senhores, senhora presidenta, senadora Fátima, vossa excelência, que tem discursado sobre esse tema, fiz questão de fazer esse registro, porque entendo que os dois assuntos, reforma política e eleitoral e partidária, e as eleições presidenciais, são fundamentais e caminham junto para que a gente pudesse, então, em 2018, aí sim, ter umas eleições gerais, para governador, deputado federal, estadual, senador, governador, presidente da República, sobre o novo marco político já feito por essa Assembleia Revisional, que também aconteceria. Eu quero cumprimentar essa iniciativa e cumprimentar também o sistema de comunicação do Senado, que colocou uma pesquisa junto à opinião pública e já percebemos que a aceitação é cinco por um, cinco por um. A última que eu vi já estava em torno de quase sete mil e somente mil e poucos, já está em trinta mil e é no mínimo cinco por um ou mais, dá para dizer até dez por um, mostrando que há uma aceitação enorme da população brasileira, não aceitando a situação que nos encontramos. Lamentamos muito a forma da composição desse governo. Olha só como foi o palco do debate hoje pela manhã na Comissão de Direitos Humanos de todas as entidades que estavam lá, relatando as suas preocupações, como a questão do direito dos trabalhadores, a flexibilização, a terceirização, o trabalho escravo, negociado sobre o legislado, terminaram com o Ministério da Previdência. Por isso que a população já está se manifestando nessas pesquisas, querendo eleições. Vamos então para as eleições para mudar o quadro que se encontra aí. Quero também, Sra. Presidenta, fazer um outro aqui registro rápido, porque eu recebi o convite para posse, na segunda-feira, no plenário do Tribunal Regional da Quarta Região de Porto Alegre, dos embargadores Roger Raupo Rios e Salice Monteiro Sanchotene. Como não pude estar na posse desses dois grandes desembargadores, eu faço aqui um registro desejando a eles eficiência, competência, eu sei que eles têm, para o bem de toda a nossa população. Por fim, Sra. Presidenta, eu quero falar um pouco aqui sobre um projeto de nossa autoria que foi aprovado na Câmara dos Deputados, se encontra aqui no Senado, que trata sobre a desaposentação. Eu entrei nesse projeto há muito tempo atrás, infelizmente a Câmara aprovou e agora está na mão do Senado. Digo eu, embora tenhamos lutado pela desaposentação durante anos, vale ressaltar que ainda não conseguimos trazer o Instituto para a lei positivamente em norma e concedendo assim o direito a todo trabalhador, que a exemplo do servidor público ele possa optar pela melhor aposentadoria. Lembro aqui, os tribunais têm se pronunciado favorável à matéria, tanto que a tese chegou ao Supremo mediante o processo 661-256. A desaposentação surgiu a partir de teses especialista em direito previdenciário e baseia-se no fato de que o trabalhador aposentado que volta a trabalhar, continua a contribuir, tem direito a escolher a sua melhor aposentadoria. Primeiramente, quero dizer que a desaposentação não morreu aqui no Congresso. Além da tão esperada decisão da Corte Suprema, temos três frentes de atuação no Senado Federal. Primeiro, o projeto de lei que apresentei e tramita na Casa Legislativa sob o número PLC 91-2010, com inúmeros requerimentos que, infelizmente, foram encaminhados por setores que são contra o interesse do trabalhador, atrasando a matéria. Segunda iniciativa, o PLS 172-2014, também de nossa autoria, com requerimento para pensar ao projeto de outros tantos, daqueles que assim fizeram, para retardar a decisão. Terceira iniciativa, PLC 73-2015, esse aprovado pela Câmara dos Deputados e aguardando designação de relator na Comissão de Assuntos Sociais dessa Casa Legislativa. Que eu já de pronto, se cair na mão da senadora Fátima Bezerra ou do senador Capi Beguiba, eu sei que estaria em boas mãos para que o trabalhador possa, se ele se aposentou, voltou a trabalhar, voltou a contribuir, poder entrar, então, com o pedido da revisão do benefício mediante o Instituto da Desaposentadoria. Em relação aos projetos apresentados, temos trabalhado incansavelmente para a sua aprovação, bem como trabalhamos com emendas à medida provisória no mesmo objetivo. Resultado desse trabalho foi a emenda incorporada pela Câmara dos Deputados, a MP 676, que contou com o nosso apoio aqui no Senado, mas, infelizmente, foi vetada. Importante ressaltar que o projeto de minha autoria, encaminhado e votado na Câmara dos Deputados para tramitar aqui no Senado Federal, foi apresentado em 1996 e, desde lá, há exatamente 20 anos, venho lutando nessa direção. 20 anos, apresentei como era deputado, 20 anos depois, chega ao Senado. Por esse motivo, precisamos do clamor social, de apoio da população, que será fundamental para a aprovação desse projeto. Como pretendemos um grupo de senadores e deputados viajar novamente o país para discutir democracia, discutir eleições, discutir reforma política eleitoral e partidária, discutir a nossa posição firme contra o negociado estar acima do legislado, discutir aquilo que eu chamo de um absurdo de que a linha é regulamentar o trabalho escravo, quando eu entendo que tem que proibir o trabalho escravo. Discutir que não dá para nós enveredarmos para a terceirização da atividade de fim, como já se manifestou o ministro do Trabalho. Terceirizar tudo, que eu fiquei também muito preocupado. Em defesa da Previdência e não aceitando, e fiz emenda nesse sentido, que ela seja simplesmente incorporada como uma secretaria ao Ministério da Fazenda. Senhor Presidente, nesse caminho, eu queria dizer que tal princípio é baseado no fato que o nosso sistema previdenciário se funda na regra de que as contribuições feitas pelo trabalhador devem obrigatoriamente refletir em benefício. Por isso, tanto o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, quanto a Turma Nacional de Uniformização dos Juízes Especiais Federais já se manifestaram favoráveis a essa minha proposta. Aguardamos, então, a decisão do Supremo, que acredito que não deve retardar, por milhares de processos aguardam tal manifestação. Recentemente, tivemos uma pequena, mas importante vitória. Segundo divulgado pela imprensa, a Justiça Federal de São Paulo garantiu a um segurado Instituto Nacional de Justiça e José dos Campos o direito de receber uma nova aposentadoria no prazo de 45 dias, pois levou em conta o novo mecanismo jurídico constante do atual Código do Processo Civil, chamado tutela de evidência. Com base na decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, os juízes federais têm concedido benefício, muito embora a ação do Supremo ainda se arraste. Por fim, Sr. Presidente, a des... Sra. Presidenta, a desaposentação continua na mesma situação que sempre esteve, aguardando a aprovação final dos projetos aqui na Casa, de minha autoria ou uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Precisamos mudar esse quadro, sair deste marasmo. E isso somente vai ocorrer, no meu entendimento, com o rufar dos tamborres nas ruas. Isso significa um intenso clamor popular, uma grande mobilização em prol desses projetos que aqui eu listei entre eles e o Instituto da Desaposentadoria. Lembre-se que toda conquista inicia com a decisão pessoal de cada homem e de cada mulher de alcançar a vitória, a maneira como cada um de nós enfrenta as suas lutas, seus sonhos, encoraja outros a prosseguirem na mesma batalha. Nesse momento, clamo a todos que nos ouvem, que venham conosco nessa luta, que se enganjem nessa batalha, que não é minha, é de todos nós, é de vocês, para buscar um amanhã com uma aposentadoria decente, para que a gente possa continuar contribuindo e esperando um benefício melhor. Termino essa fala com a frase de Santo Agostinho, senhora Presidenta, que explica as nossas ações. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. É isso, senhora Presidenta, agradeço a V. Exª e considero na íntegra os meus pronunciamentos. E parabéns a V. Exª e todos aqueles senadores e senadoras que assinaram a frente parlamentar em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras no momento tão difícil em que a nossa gente se encontra. Obrigado, Presidenta.